Bem amigos da Rede Globo, falamos aí com imagens aéreas, é esperado um pulo, como disse o Marlon Alves agora, ah, tô aqui, capulho, cresce a cada dia, que turma, rapaz, cresce a cada dia, olha só, eu já nem sei por que lado começar, o pessoal que tem medo, Maestro Júlio, Casa Grande, Ronaldo Fenômeno, Arnaldo César Coelho, Maestro. A bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora, Danilo limpou, pega direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 Olha o Inter tentando chegar, Sobis tocou pra trás, o Alessandro bateu de esquerda, a bola subiu demais, olha lá o Rodrigo Caio, aí o Flamengo tocando, a bola batida de longe, o Luba caiu, pra dar o tapa na bola, fazer a defesa, ceder o escanteio, Bruno Henrique, meteu de longe, ele gosta de bater no gol, avançou o toque de cabeça, voou lá o Rodrigo Caio, aí o Flamengo tocando, a bola batida de longe, o Luba caiu, pra dar o tapa na bola, fazendo a defesa, ceder o escanteio, aí o Bruno Henrique, meteu de longe, ele gosta de bater no gol, aí o Flamengo tocando, a bola batida de longe, o Luba caiu, sente-se ali a mão do técnico Odair Helman, tá numa fase excepcional também, ele acabou atingindo realmente forte, a perna esquerda do Diego Alves, aí Gabigol, olha só, ficou aberta a defesa do Inter, ele soltou a bomba de pé direita, a bola tocou no chão, costuma-se dizer que como mole um campo antes, quando a bola bate, ganha velocidade, na verdade ela não ganha velocidade, ela não perde, aí o Flamengo parte pela direita com o Arão, cruzamento, a bola enfiada pra área, o toque de cabeça, puxa, subiu bem por ali o Bruno Henrique, tocou no meio do gol, e lá no meio do gol estava o Marcelo Lomba, olha o Inter tentando chegar, Sobis tocou pra trás, o Alessandro bateu de esquerda, a bola subiu demais. Se não, o Flamengo com esse posto de bola, se começar a encaixar de novo, fica mandando no jogo. Olha o Inter no cruzamento, chegou o Dalissandro, lance perigoso, ele tenta livrar pra perna esquerda, tocou na frente, o Guerreiro bateu, a bola explodiu em cima do Rafinha. Patrick tenta o lance, como disse o caso, o Inter tá gostando do jogo, olha o Guerreiro, a bola explodiu de novo, ele sentiu, sentiu muito, sentiu muito, sentiu muito. Vamos rever o lance. O Rafinha tá ali, o Patrick evita a saída de bola, a bola recuada, o Guerreiro tenta, o Everton chegou por trás, eu não vi como calça, eu vi que ele bota a perna e vai chutar o Guerreiro, e não pegou o pé dele não, o Everton não pegou o pé dele não, ele errou, foi a bola. Olha o Flamengo chegando, o Gabigol, a chance, bateu, o Loma! Foi a grande chance do Flamengo no jogo, a bola tocada de lado, foi prensada ali na hora do chute, pra bater de pé no esquerdo do Gabigol, olha a subida do Felipe Luiz, que o Casagrande já tinha chamado a atenção, e não pegou o pé do Flamengo no jogo.